Olá, amiguinhos do Colégio Santa Rita. Como eu havia prometido a vocês, hoje eu iria voltar com a correção do nosso livro de matemática. Então, correm lá, peguem o livro e abrem nas páginas 50 e 51. Pegou? Pois agora vamos começar a nossa correção. Aqui tem a primeira questão da página 50, que tem um probleminha aqui, uma cena. Observe a cena abaixo. Agora, complete. Isabel tinha sete cadernos e ela deu dois cadernos para Luana, sua menininha Luana. Então, como foi que ficou essa subtração? Sete cadernos que ela tinha, menos dois que ela deu para Luana, restaram para Isabel, cinco cadernos. Muito bem, vocês acertaram. Vamos continuar? A segunda questão diz assim. Observe as cenas e resista o resultado das subtrações. Veja que na primeira cena tem o quê? Cinco balões. Só que um balãozinho estoura. Quantos balões ficaram? Vamos contar? Você conta daí e eu conto daqui. Restaram um, dois, três, quatro balões. Então, fica aqui a resposta. Quatro balões. Até que o garotinho aqui, Mário, ele vai na estante e avisa cinco livros. E ele retirou quantos livros? Isso mesmo, três livros. Ficaram quantos na estante? Observe aqui na cena. Ficaram dois livros. Todo mundo entendeu? Agora, aqui embaixo, está pedindo para você representar o resultado das subtrações em cada caso. Como você representaria? A tia o engenho vai abrir os leis, porque quando vocês votarem, a gente vai rever todo esse assunto. Vai revisar e a gente copie de mais uma vez, para que a gente possa fixar muito bem e não deixar com nada sem aprender. Então, vamos lá. No item A, o resultado da subtração representa a quantidade de balões que permaneceram cheios. Você veja que ficou o quê? Quatro balões cheios. E no item B, o resultado da subtração representa o quê? Os livros que permaneceram na estante. Quantos livros foram? Dois. Agora, você vai abrir a página e vai para a página seguinte, a página 51. Na página 51, na terceira questão, está pedindo o quê? Na terceira questão, quantos pinos de balística restam em pé? No total, eu observei que tinham oito pinos. Caíram dois. Restaram? Quantos restaram? Seis. Muito bem. Seis pinos. Tinham oito pinos. Caíram quatro. Restaram quantos? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Restaram quatro pinos. Tinha oito pinos. Caíram cinco. Restaram quantos de pé? Vamos contar aqui. Um, dois, três. Restaram três pinos. Agora, vamos efetuar as subtrações a seguir. Observando que as subtrações, elas podem ser apresentadas nas formas horizontal e vertical. Veja que a questão, pessoal, que é só uma questão anterior, ela está na forma o quê? Tô, finalmente, sempre está na forma horizontal. E agora, essa daqui vai estar na forma vertical, ó. Todas elas. Vamos aqui. Dois menos zero é igual a dois. Eu gostaria de fazer um lembrete a vocês. Toda vez que eu subtrair um número com zero, esse resultado é igual ao próprio número. Porque se de dois, eu tiro o quê? Zero. Zero é o quê? Representa o quê? Um conjunto vazio. Nada. Então, representa o próprio número. Dois. Dois menos zero é igual a? Dois. Se fosse mil, menos zero é igual a? Mil. Não vai mudar nada. É o mesmo resultado. Seis menos quatro é igual a? Dois. Sete menos dois é igual a? Quanto é sete menos dois? Quanto é um dedinho? Eu tenho sete. Tiro dois. Ficaram quantos dedinhos? Cinco. Oito. Eu tenho oito. Oito dedinhos. Aí, eu vou retirar quantos? Três dedinhos. Vai ficar quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. E eu tenho cinco. E o retinho de três vai ficar quantos? Dois. Qual é a forma que está apresentada essa subtração? Ah, tem gente aqui em casa me dizendo que é a forma vertical. Muito bem. Vamos continuar agora aqui a próxima questão. Essa foi a quarta questão da página 51. E um. Agora, iremos para a quinta questão da página 51. Vamos lá. O que é que pede? Conforme o exemplo, represente, configura-se cada subtração e depois escreve o resultado. Aqui tem quantas estrelinhas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faltou uma estrelinha aqui. Deixa eu desenhar. Seis. São seis estrelinhas. E eu quero retirar quatro estrelinhas, porque eu estou subtraindo por quatro. Então, vou retirar quatro. Uma, duas, três, quatro. Restaram quantas estrelinhas? Duas. Então, seis menos quatro que eu retirei é igual a duas que ficaram sem estragar, sem retirar. Veja aqui. São sete quadradinhos e eu vou retirar três. Um, dois, três. Restaram quantos? Um, dois, três, quatro. Sete menos três, quatro. São sete retângulos. Eu vou retirar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Restaram quantos retângulos? Um retângulo. Logo, sete menos seis é igual a um. Pausa. Vamos continuar aqui com as outras questões? Vamos lá. Nós temos aqui sete triângulos. Vamos diminuir aqui quatro. Um, dois, três, quatro. Ficaram? Um, dois, três. Logo, sete menos quatro é igual a isso mesmo, igual a três. Vamos lá. Temos nove círculos. Vamos apenas diminuir dois. Um, dois. Restaram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nove menos dois é igual a sete. Nós temos aqui oito losanos. Vamos lá. Eu vou diminuir apenas um. Vão restar quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito menos um é igual a sete. Bom, gente, essa foi a página 51 que a gente acabou de corrigir. Corrigimos também a página 50. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Ah, e não se esqueça que vai ser sempre postado correção de tanto da folha quanto do livro. Um beijo para vocês e até a próxima correção. Tchau.